Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Mas ainda hoje, um pastor amado chora suas feridas, chora suas feridas e quer te salvar. Igreja que glorifica o nome santo do Senhor, eu sei que aqui na terra não é fácil seu labor. No seu caminho tem pedras e espinhos, isso eu sei, mas você é conduzida pelo grande rei dos reis. Igreja, sua vitória está perto de chegar, quando o toque da trombeta nas alturas ecoar. Esse dia o inimigo vai ver que você venceu, você vai viver pra sempre perto do trono de Deus. Igreja, sua vitória é sua, pelo sangue de Jesus, isso já foi confirmado, quando ele morreu na cruz. E veja, querida, seu lugar não é aqui, pode ser até agora a hora de você subir. E coração, pra coração. Porque o Senhor mudou a minha vida De coração pra coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos que estão lá Na glória eu dou louvor a Deus Esse Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor Santo Galileu Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi E hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi E hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Vou morar com Deus Vou ficar com Deus Quero estar com Deus Ninguém me segura Vou pras alturas Ele prometeu Ele fez de tudo pra dar ao mundo Um lar eterno, um lugar no céu Melhor que um castelo Onde um condomínio pertence a Deus Esse condomínio ainda está aberto Mas muito em breve ele vai fechar Passa sua reserva e seu contrato vem assinar Lá não tem enchente, nem vendaval Não tem dia e noite, é tudo igual É um coiro forte, pois nem a morte passa por lá Vou morar com Deus Vou ficar com Deus Quero estar com Deus Ninguém me segura Vou pras alturas Ele prometeu Ele fez de tudo pra dar ao mundo Um lar eterno, um lugar no céu Melhor que um castelo Onde um condomínio pertence a Deus Dos meus vizinhos Quero falar de gente famosa Felicidade é ter Jesus Em nossas vidas Quem tem Jesus Vive sempre alegre a cantar O rei Davi O rei Davi foi um fiel Que encolhou os salmos de vitória E a sua arpa tão humilde Ele até de Lhava Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Ninguém resiste o louvor de um fiel Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Quem louva a Deus Jamais tristeza sentirá em si Certa vez um pastor Num caminho passou Muito aflito a pensar Sua igreja era fria Sua alma vazia Sem ter o que dar Encontrou um guri Trabalhando a sorrir Ajoelhado no pó Banco ele ofereceu E o guri respondeu De joelho é melhor Essa voz lhe tocou E bem alto falou E o pastor refletiu Todo dia passou Quando a noite chegou Foi deitar e não dormiu Procurou esquecer Para adormecer Mas foi sempre pior Parecia até ver o garoto dizer De joelho é melhor De joelho é melhor Às vezes as barreiras se levantam E querem obuscar o seu viver E a noite na penumbra do seu quarto Assuma companhia ao desprazer Na busca incessante da vitória Você joga pesado pra vencer E às vezes se exalta no caminho E chega até pensar que vai perder E é nessa hora que Deus chega E te pega pela mão E mostra claro pra você Que ainda é seu guardião Te entrega a chave da vitória E finaliza essa dor Entra contigo na batalha E te faz O vencedor O mestre e o mar se revolta E as ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encabe a lá do mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem analtragar Que eleva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos sobrem o meu mandar Sossegai, sossegai Convoca a refúgio A glória eterna De Jesus o reino dos reis Breve os reinos desse mundo Seguiram as suas leis E os sinais da sua vida Mas se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já doou Um acontecimento nunca visto Em breve o mundo irá passar Aqueles que zombaram e riram de nós Desesperados põe-se a perguntar O que aconteceu com minha esposa No leito só ficou o seu lugar Na firma meu colega que era crente Sumiu e ninguém sabe onde está O filho não regressou para casa O esposo desapareceu do lar É tão tamanha a destruição Desastres pela terra e no ar Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado A nos mostrar A sua criação Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Ao caminhar Nas matas e florestas Escuto as aves todas a cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo teu poder sem par Então minha alma canta a ti Senhor